e aí pessoal beleza com vocês aqui quem fala é o boss com mais um vídeo da nossa série de plantes versus zumbi aqui pessoal e já começamos aqui com o trader doidão aqui o doidão falando comigo e perguntando se eu já joguei o a máximo zumbi é como caçar esquilos você sabe aqueles voedores e os peludos ficavam buracos em gramados sim isso mesmo mas em vez de esquilos são zumbis e em vez de uma pá é uma barreta e em vez de mim é você é certo eles vão aparecer tem que dar uma reitada né toma bimbada limpa tá eu posso ficar metendo a porrada assim neles gostei gostei já gostei já gostei já gostei adoro essas coisas para a neta que é só lá só na marreta maluca só na marreta maluca aqui brabíssimo isso aqui no seu lado é ser muito fácil em bora 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 o meu dedo tá muito doido aqui aonde tem as covas é onde eles vão nascer né beleza venha para cá bicho eu tô comprado fica aquilo ali a mina aí eu posso construir a bomba a beleza eu posso continuar as minas ali bem perto da casa já para poder ficar esperto ali para não deixar os bichos chegar perto da casa beleza então aí toma que nem para cá vem 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 para cá que nós dessa porrada em você a gente pode estar também fazendo com que os zumbis não não nasçam tão rápidos por exemplo destruindo as covas dele né e vamos destruir uma cova aqui que tem gente no meu saco qualquer uma mesmo que tem três tão perto ali eu acho que essas que estão perto da casa seria as mais interessantes que eu estar destruindo né pessoal até porque se a tela fica cheia de zumbi aí eu vou ter vários problemas e vamos construindo minas ali perto da casa ali para não ter problemas com isso vamos que vamos vamos destruindo aqui as minas as covas dos bichos aí opa opa esse aqui já é a fase número 5 já velho no segundo estágio parece que tem zumbi ah os zumbis vão começando a precisar de mais porrada para poder falecer novamente né se é que um zumbi a gente consegue falecer né a gente dá um jeito já o rapaz eu tô muito viciado nesse jogo viu só pimbada só pimbada só pimbada só pimbada pimba 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 pimbo aqui pimbo pimbo de novo rapaz o vizinho aqui tá fazendo alguma coisa gostando mesmo que eu vou e para o bicho tá ah tô entendendo não gostar começa a engrossar aqui velho vai de novo eu tinha que definir nas Burger pinta tudo bem mesmo pessoal ao Rita Speaking Dynastyrawdę 나랑 tank dentro a lápis daí velho e aí última ordem aí um distraux essa tá lápis aqui fala meu deus O даль Players Oi something Oh 선 A última horda aí foi frenética, cara A última horda aí Conseguimos um negócio aí, um cogumelo doidão Ip no cogumelo Faz com que o zumbi lute por você Ô, louco, bacana isso aí, hein Bacaninha isso aí, hein Zumbi novo aqui, véi É o zumbi Quadrabeck Clique pra ver Vamos ver aqui Zumbi das... Não, peraí Zumbi das neves são encontrados Oxi Acho que eu tenho que enfrentar ele primeiro Pra poder saber o que vai acontecer Primeiramente a gente já sabe Girassol Esse girassol pequeno Esse aqui que é a tira de 0800 Aparentemente não vai ter zumbis Eu não sei se vai ter zumbis com jornais, cara Não tenho certeza se vai ter não Esse aqui já vem Vamos tentar Faz com que o zumbi lute por você Beleza Não vou colocar esse combi-cova aqui Não achei interessante A gente vai colocar um negócio para atrasar E as minas também E vamos jogar Vixe, Mario, tem essas... Tem várias minas, hein Oh, minas não Meu Deus do céu, velho Tá, girassol aqui Vamos colocar esse daqui bem aqui na frente assim Vamos, 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 vamos Girassolzinha já nasceu aí, nice Colocar aqui na frente Nesse ponto aqui mais ou menos Deixa eu saber onde vai aparecer o próximo zumbi O zumbi vai aparecer aqui Vamos colocar bem na frente mesmo Já estamos atacando brabo ali ele Colocar outro cogumelo ali na frente Outra plantinha ali foi... apareceu Vamos criando aqui a nossa horda Zumbi está ali Zumbi está ali, beleza Dá para defender tranquilo Já faleceu bem na nossa frente Meu Deus do céu Tá, temos aqui três Eu já começo a pensar em construir já Uma maiorzinha de cinquenta Eu vou fazer uma de cinquenta agora Lá no topo Vamos construir essa outra ali na frente Vamos colocar esse girassol lá na parte de cima Beleza Já está gerando frutos aqui Vamos colocar outro cogumelo desse aqui Outro desse aqui Vamos aumentar a nossa defesa aqui Na parte de baixo Que está chegando um zumbi aí Com um cogumelo na cabeça Eu não sei se aqueles dois são suficientes Eu acredito que sim Eu acredito que sim Consegue defender Bom, deixa eu pegar esse negócio aqui Vamos colocar outro girassol ali Descobrimos aí no último vídeo Que as gerações pequenas Eles não são tão interessantes assim E a gente pode estar... É, beleza Dois dá para destruir ele Beleza Eu fico mais tranquilo em descobrir isso Agora Vou colocar outro cogumelo desse ali Colocar outra fileira ali Era esse o meu medo Ímpino Vou botar esse ímpino aqui Para saber como é que ele funciona Bora Ímpino Não faz alguma coisa aí Me mostra que você vai ser útil Por favor Vou até botar esse negócio aqui na frente Caso ele não consiga Eu acho que o... Ah, eu acho que o zumbi vai comer Ele vai ficar doidão da Silva Muito doidão Muito doidão Beleza Beleza Tá doidão Será que ele volta? Para me atacar? Com tanta certeza Não, pequenininho Ele voltou lá, velho Eu não sei se ele volta para me atacar, mano Vou colocar esse zumbi Vou colocar essa plantinha Aqui Não deveria ter colocado ali Já me arrependi Mas tá bom Eu vou colocar essa mina Eu vou remover essa mina dali Vou colocar essa mina Deixa eu ver aonde que eu vou colocar essa mina Vou colocar esse maluquinho Nessa parte aqui Vou colocar esse maluquinho A mina Como eu falei Da mina Eu vou colocar ela bem na minha frente aqui Nesse ponto Ô, louco Agora que eu tô vendo ali O que eu tô fazendo na minha vida Meu Deus do céu Tá, eu vou ter que usar uma estratégia aqui agora Que ia ter jeito assim, ó Vamos aí, vai É, eu vacilei demais ali embaixo Realmente vacilei demais Ih, tô vacilando demais ainda aí, galera Queria ver ele lutando por mim Algo me disse que eu vou me ferrar inteiro nessa rodada Eu não soube Administrar direito aqui a parada E vou ter bastante problemas Nossa, eu tô muito ferrado nessa rodada Eu me atrapalhei muito Foi a primeira vez Eu me atrapalhei demais Me ferrei Ah, tá Tem um carrinho ali que salvou o meu caneco Salvou o meu caneco Meu Deus, acabei perdendo agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, só colocando ali as plantinhas, velho E ainda tem um carrinho ali Vamos ter que se reestruturar novamente, cara Vamos ter que fazer aqui E eu consegui passar com muito pouco, velho Com muito pouco Com muito pouco Com muito pouco eu não perco, velho Eu vou ter que me reestruturar aí Eu vou ter que me organizar direito aí Ah, disparador de longe Que se esconde Que se esconde quando o inimigo aparece Que se esconde quando o inimigo aparece Se aproxima Foi difícil Ele tá começando a ficar assim É porque eu confesso pra vocês Que eu tô aprendendo A cada episódio, tá ligado? Eu nunca joguei Tá, eu começo a ver que Essa planta que eu gosto tanto Ela demora muito Pra poder Aparecer Um disparador assim É que na parte da noite demora Não tem sol nascendo, cara Você fica muito Indefeso Justamente por causa disso Eu vou ter que pegar esses mais baratos Vamos ter que pegar os mais baratos aí, mano As minas, as minas, as minas, as minas Vamos colocar as minas aí Vamos tentar sim Uma Vou tentar uma parada totalmente nova aqui Que eu não tinha feito até então E é isso aí Eu vou começar já A construir aqui na frente Estou com ela ali embaixo também Tem muita cova aí Tem muita, tem muita, muita cova Eu já começo a ficar nervoso Eu começo a ficar com medo aqui Do que pode acontecer Meu futuro já começa a ficar incerto Vou colocar aqui na frida Eu tive simplesmente muita sorte No vídeo anterior No vídeo não, na fase anterior Eu tive muita, muita sorte Tá, temos esse zumbi atirador aqui Que a gente vai testá-lo Pra ver o que que Como é que ele funciona Ele atira de longe E parece que quando o zumbi vem Ele se abaixa E o zumbi não consegue pegar ele Tá bom Essa seria na teoria O que ele faz, né Vamos ver na prática Se é isso mesmo Pegar aqui o cogumelo Criar outro aqui Aumentar nossas defesa mais pra frente Quanto mais pra frente Melhor Tem algum cogumelo chegando na parte de cima Vamos segurar a onda aqui Ok Colocar esse outro aqui na frente Pronto, beleza Vamos colocar esse aqui Bem na frente assim Tem esse espaço ali sobrando Eu vou colocar ele bem na frente Eu quero outro cogumelo do grande Pra me dar uma moralizada Por isso que eu não Pronto Vou colocar esse aqui, beleza Vou colocar esse grandão Atirando aqui de longe Ok, beleza Vou colocar esse outro ali em cima Vou colocar os cogumelo pequenos Pra trabalhar um pouco Eu acho que eu vou juntar dinheiro Pra pegar outro girassol Eu tô tendo problemas Com criação De sol aqui Tá chegando carinho com capacita ali Mas a gente consegue se defender dele Tá tranquilo por enquanto Tá, temos vários girassóis ali na parte de trás Já posso começar a pensar Aumentar mais ainda a nossa defesa Cogumelo doidão Girassol Aumentar mais ainda a nossa defesa Nessa linha aqui Eu tenho que trabalhar essa linha Tem que trabalhar Eu tô segurando esse outro cogumelo ali Pra saber exatamente Quando é que vai aparecer aquele carinha do escudo Pra poder utilizar ele Cara, eu vou tirar esse cogumelo aqui Vou colocar um girassol, velho Eu acho que é muito mais vantagem pra mim Tá, chegou o maluco aí Vamos colocar uma planta dessa daqui, velho Pra defender Antes que o negócio fique a zero pro meu lado Eu acho que é vantagem eu fazer isso aqui Ok Deixa eu ver Deixa eu ver como é que tá aqui Vou colocar esse maluquinho aqui pra tirar aqui desse lado de cá também Vou colocar outra planta dessa linha na parte de cima Já conseguimos E essa rodada já está bem melhor do que a outra Eu já consegui me planejar melhor Vou ter que remover você daqui Colocar isso Você pra retardar o carinha da porta A gente tem que aumentar nossas defesas Eu acho que eu vou tirar você daqui Colocar um carinha desse aqui Colocar um carinha desse aqui E vou tirar você daqui Colocar outro cara desse aqui Tem um carinha da porta lá embaixo Que eu posso tá fazendo isso aqui Trocando ele aqui Já posso tá fazendo isso Fazendo isso aqui E eu tá ali Eu acho que eu tenho que ficar coletando dinheiro Senão eu vou perdê-lo Já posso tirar uma planta dessa Colocar outra dessa daqui Deveria ter colocado um daquele que Deixa mais rápido Mais lento Tá chegando o carinha da porta Mas aí eu posso fazer o seguinte Vou botar um pouco mais desse doidão ali na frente Pra quem chegar Ser barrado Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou tirar esse cogumelo ali E vou colocar esse aqui Aqui em cima vai ser a mesma coisa Vou colocar um cogumelo aqui Deixa lento Aparentemente estamos aí Tá dando certo Se alguém passar ali na frente A gente tá até a rua Eu acho que eu vou colocar uma mina nesse ponto aqui Tá, temos bastante plantas Eu acho que eu vou começar a derrotar E tirar essas minhas plantas E colocar outras aqui mano Por exemplo Aqui eu vejo que a gente não tem nenhuma Vou colocar uma daquela dali Bem doidão Vai chegar uma hora que eu não vou nem pegar mais o sol Ou vai Por exemplo Vou botar um doidão desse aqui Era esse meu mesmo Vamos remover as plantas aqui E colocar as outras Vamos remover as plantas aqui Epa, 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 epa O maluco ele tava Aí, isso Ah, ele se... Tô entendendo Ele se abaixa O carrinho ainda vai funcionar ali Ainda Ele tá lutando ao meu favor Beleza Não sabia Ele vai atropelar todos os dois ali agora Começo a ver que Os... Os... As lápis são problemas As lápis são problemas Estão me atrapalhando demais Imobiliza temporariamente Todos os zumbis da tela Nossa, bacana isso aqui Mas isso aí vai ficar então Para um próximo vídeo Bom, meus queridos Eu vou ficando por aqui Espero que tenha gostado Se por acaso gostou Não esquece de avaliar com o seu gostei Deixando aquele seu joinha Será sensacional Caso seja novo por aqui Não assistiu os últimos vídeos Assista Se inscreve no canal Ative o sininho da notificação Vídeos novos todos os dias Em vários horários Valeu Falou